Mas da junta que eles gostam Eu tô matando, vem comigo cantando E o povo como está Tá com a corda no pescoço É o dito popular Que chacana e rosa O boné, mas a vida é dessa gente Aposto que tá faloso Mas da junta que eles gostam Alô, politicagem desse Brasil Dá um pouquinho de atenção Pro nosso povo pobre A gente precisa de vocês A gente não vai deixar de existir E vocês também não Esse é o recado da nossa nação imperial Eu como a terra O caroço O impero Meu império é Meu império é Meu império é Tenha força pra Meu império Tigre, guerreiro não cansa Canta com emoção Teu sangue azul é a cara Pro povo Meu império é O que? Vão, presidente, abaixão, furtão Tudo junto Tenha força pra Tigre, guerreiro não cansa Vai à luta de novo Teu sangue azul é a cara Do povo É a cara do povo É o Tigre, guerreiro do Brasil Se Deus é por nós Ele será contra nós Alô, nação imperiana Alô, tigre O mundo te espera E aqui terem Fogo deles Fogo deles Alegria 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 Loja de feita Alô, minha condição de frente Vamos com tudo Quero ver vocês agora Quero ver vocês agora Comindo assim Comindo assim Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Comigo, comi Ah, eu sou inteiro Ah, eu sou inteiro Tiro Ah, eu sou inteiro Ah, eu sou inteiro Lá, 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 lá Lá, lá, lá Com tudo Deixa eu te ver Deixa eu te ver Deixa eu te ver Pelo amor do chão Deixa eu te ver Pelo amor Meu império é Amor Venha força pra Vencer É da tigre Que ganha não cansa Vai a luta de novo Meu sangue é a cara do povo Meu império é Amor Venha força pra Vencer É da tigre Que ganha não cansa Vai a luta de novo Vai sozinho Não cansa É da tigre Deixão é a batata de novo Vai parar O que vai aparecer É da tigre Que ganha não cansa Da milha de novo A batalha acabou de começar Na alma da gente a esperança continua Em cada lua é chegado o momento Sujo movimento, a batalha acabou de começar Na alma da gente a esperança continua Em cada lua é chegada, na ciscina, na ciscina, na ciscina Hoje eu vou o brilho da revolução Na luz de ideias de liberdade O miserável se declara assim na terra Sonhei um sonho, hoje a parada é pra mudar o mundo Para encontrar que sempre, sempre junto Em cada lua é chegada, na ciscina O sonho, o sonheiro, em cada lua é chegada Tira o pé do chão, tira o pé do chão Tira o pé do chão Ele tem o pé do amor Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? O mundo não é mundo não O mundo é forte, rapaz O mundo é um carrasco da injustiça Tira o pé do chão, tira o pé do chão E a água da gente, a esperança continua A esperança continua Deita pela lua As caminas e da barra Revoluzindo a revolução E a luz, a luz, ideias de liberdade, o liberador de vida é cidadão Sonhei um sonho, volta a coragem pra mudar o mundo A liberdade, sempre junto, sempre junto, pra mudar o mundo Um sonho, um sonhei, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vão com tudo, vão com tudo, vão com tudo, tira o pé do chão Tira o pé do chão Amor, tem a força pra vencer O grande, é, amor, tem a força atrás, vencer Tigre, se me der, não passa, vala a luta de novo Deus te abençoa, volta a coragem pra mudar o povo Eu falei que isso ganhou Eu falei que isso ganhou